Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor. Bom, o tema agora é o sim ou não. Por que o sim ou não? De repente você quer tomar uma decisão, você está com dúvida, você não sabe se faz, se não faz, se vai ou se não vai. Então o sim ou não, ele ajuda você de verdade a tomar uma atitude, tomar uma decisão, tá bom? Então vamos lá. Tá, lembrando que se não combinar com você, faça uma tiragem particular. O WhatsApp é o 2198-773-8386, sim ou não. Se você deve fazer ou não deve fazer o que você está pensando, tá gente? Se essa pessoa gosta de você ou não gosta, sim ou não. Se ela te engana ou não engana, sim ou não. Simples objetivo, sim ou não, ok? Bom, vou tirar quatro cartas para cada uma, para ficar melhor. Faça a sua escolha, vou acertar aqui bonitinho. Segue a gente lá no canal do Instagram, tá? Arroba Enigma do Oriente. Todo dia de segunda a sexta tem live às 16 horas, tá? Compartilha esse vídeo, marca quem você gosta, segue o canal, que com isso eu trago mais conteúdos para você. Bom, Pedrinha Preta é o número 3, Pedrinha 2 é o número 2, e a Pedrinha Branca é o número 1, tá? Bom, usa a sua energia aí, pensa da melhor maneira, tá? Mentaliza bem a sua situação para que você possa ter um resultado agradável aí, e seja bem com a sua energia. Pedrinha Branca, sim ou não, tá? Opção número 1. Se você deve fazer ou não o que você quer. Gente, aqui presta atenção. Aqui na opção número 1, eu vejo que a novidade está chegando nos seus caminhos, é uma coisa que você já está esperando há bastante tempo, tá? Aqui fala de amor, de oportunidade, de verdade, de coisas profundas. Então, quer dizer, aqui tem sentimentos, tem verdade, tá? E tem muita força de vontade. Então, o que acontece? Seja qual for a situação, aqui é um sim. Você pode fazer que eu vejo que você vai se dar bem. Mas faça quieto, não comente com ninguém, tá? Que aí, com certeza, você vai ter vitórias no que seja aqui. A opção número 2 é a Pedrinha Verde. Sim ou não, se você faz ou não faz o que você está pensando. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor. Bom, aqui é um sim também. A carta da estrela fala de esperança, de oportunidades, de... Você está bem... Bem centrado no momento. Eu vejo você com uma energia favorável. Eu vejo que você vai ter alegria, vai ter uma grande leveza no que você vai fazer. Isso que você vai fazer vai te deixar com a consciência tranquila. Vai te deixar melhor com você mesmo, tá bom? Eu vejo que, seja o que for, vai te trazer um caminho. Eu vejo algo sólido acontecendo com essa atitude que você vai tomar. Mas aqui também pede pra você não falar pra ninguém. Apenas fazer, tá? Cuidado com quem você comenta suas coisas. Faça quietinho que vai dar certo. Aqui é um sim também. E a opção número 3, pedrinha preta, tá? Opção número 3. Sim ou não? Se você deve fazer ou não o que você está pensando. Gente, aqui é um sim maravilhoso, tá? Eu vejo que o que você quer fazer vai te trazer frutos, tá? Eu vejo que você vai ter muito equilíbrio, vai ter uma estabilidade, vai ter um sucesso. Seja de lá o que você vai fazer. Eu vejo você tendo sucesso, tá? Tendo uma clareza e uma energia maravilhosa. É muito positivo aqui. Aqui, das três, é o sim mais absoluto é essa aqui, tá bom? Parabéns, canal Anigma do Oriente. Consultas particulares. WhatsApp é 2198-773-8386.